Toda vez que um cliente falar para você que ele não vai comprar com você porque o do concorrente está muito mais barato e você tiver convicção que é mentira, só não pode provar. Mas você fala, cara, não tem como ele comprar tão barato assim do concorrente. Olha o exemplo. Ou não tem como ele ter uma condição melhor. Se você quiser testar, isso é uma técnica bacana. Ela vai te fazer perder dinheiro se ele comprar, mas você vai perder uma vez só, pelo menos você testou se a sua teoria é verdade ou não. Cara, libera uma bolsa de 70% de desconto para elas e liga e fala assim, olha, cara, me sensibilizei com a realidade de vocês, me sensibilizei mesmo, entendeu? E você não tem ideia do que eu acabei de conseguir para vocês aqui porque, assim, a nossa turma está quase completa e algumas pessoas eu não tive que dar desconto para fechar. Então tem um acumulado de desconto aqui para repassar para alguém. Você não vai acreditar, mas eu decidi repassar para vocês duas. Eu consigo fazer aquela mesma condição comercial com 70% de desconto para vocês porque eu me sensibilizei com a realidade de vocês. O imprevisto que você teve na empresa, não sei o quê, a parte financeira, eu me sensibilizei, ok? E aí vê como vai ser a reação delas. Porque se o motivo não for real, a questão financeira, por exemplo, não vai dar negócio, ok? Ela vai inventar uma outra desculpa. E aí você já sabe que não é bem aquilo, pelo menos você consegue mais informações. Tchau, tchau.